Jalú? Sim! Mas ela é da nenhuma língua senão? Senão, senão! Aprende pá e aqui há mais caras, era? Subtitulado por Jnkoil Rishtah ho jannun ka Jaisé padar bollon ka Tieno pula tha Jannun masti si Ghehri un donon ki Dosti ti Sara jaha ye ghar tha Unka aur basti ka Thadam ka Degha jo bhi tha Har mo sapna Honne laga tha Nabun ka Bho rishtah hai bana Hai mietha aur gungguna Yuhua tha Shuru haua tha Yuhua tha Shuru haua tha Ek aisa Kuchha tha Jadu bas kithra tha Aur nanghi si dho ja Mil se kai Shuru haua tha Shuru haua Shuru haua Shuru haua Shuru haua O que é isso? A CIDADE NO BRASIL